Deus seja convosco a todos que pela misericórdia do Senhor tem buscado cada vez mais a certeza da sua vitória que Deus possa nesse momento contemplar a necessidade de cada um e derramar sobre cada um que está ouvindo essa mensagem a vitória que necessita, fala no teu íntimo que você precisa de Deus nesse momento porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te alcança a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te envolve e te dá a certeza da vitória que precisa em Hebreus 4,16 a palavra fala A Bíblia fala que nós temos que ter sabedoria, humildade e pedirmos a Deus a misericórdia dele para que nós tenhamos a certeza de que essa humildade vai nos dar a misericórdia necessária diante de Deus Altíssimo que já derramou sobre nós essa certeza, essa confiança porque quando Ele nos deu Jesus Cristo como nosso único Salvador Ele automaticamente já nos deu capacidade de nós sermos salvos e basta só uma simples palavra, eu o aceito como meu único Salvador e nego todo e qualquer outro tipo de Deus, deuses e assim sucessivamente então é tão simples que você tenha um encontro com Jesus nós só precisamos disso então meu irmão, minha irmã Deus sabe as suas necessidades Deus sabe que você tem passado e Ele quer ouvir do íntimo do seu ser o que você precisa o que você está necessitado nesse momento que as minhas palavras são poucas não tenho capacidade, não tenho como expressar a ninguém o que você está precisando você que tem que expressar isso para Deus e Ele vai ter a misericórdia gloriosa de atender cada desejo do seu coração eu costumo dizer que eu peço muita coisa para Deus em espírito não audível, eu não falo para ninguém escutar até para que eu possa ter uma experiência particular com Ele então faz isso, meu irmão faz isso, minha irmã pede em particular pede no teu íntimo algo que ninguém saiba saiba para que você venha sentir o poder dEle na sua vida tá bom? fica essa mensagem rápida e objetiva para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré